Meus amigos, bora subir o tapete mágico porque Aladdin já está entre nós. E eu tenho uma palavrinha mágica para o filme, viu? Imperdível. É a coisa mais linda, gente. O resultado desse live action, o clássico animado, de 1992, ficou simplesmente sensacional. Sabe quando tudo funciona assim perfeitamente numa história? Tá aí. O visual é deslumbrante, as cores, os detalhes dos cenários e os figurinos são de uma riqueza, de encher os olhos. E as cenas também de tirar o fôlego. E com aquela assinatura do diretor do Guy Ritch, que adora aqueles efeitos de ação com câmera lenta, de repente, aí acelera. Enfim, eu curto muito o estilo dele e acho que o Ritch conseguiu adaptar super bem para um filme infantil. E o que é legal aqui também é que a adaptação trouxe o que tinha de melhor no filme original e ainda incrementou ali com leituras mais modernas para diversas situações. O que mais me destacou foi a releitura para a Princesa Jasmine, justamente. Não quero falar muito para poder não estragar a surpresa, mas ela traz outros questionamentos, outra postura bem diferente de como ela era no filme original. O resultado é um encaixe assim, redondinho. Aliás, que elenco, né? Sério, não poderia ser melhor mesmo. O casal que vive a ladinha, a Princesa Jasmine, gente, que ali são machados os dois, sabe? O Mena Massoud e a Naomi Scott são charmosos, são lindos, são carismáticos. E o Will Smith é aquela coisa, né? Aquele tiro de canhão em qualquer lugar, né? Ele, como gênio, deu um toque de luxo, de diversão e modernidade para a história. Ele é maravilhoso. Eu sou mega fã do Will Smith. Já imaginava que ele ia mandar muito bem, mas realmente ele superou as minhas expectativas. Ele é divertido, ao mesmo tempo ele é carinhoso, é irreverente. Ficou muito boa essa composição que ele fez. Fora que ele canta aquela beleza, né, gente? A hora que ele abre a boca lá para poder cantar a Raven Knight, logo no começo, aí, meu filho, termina de arrebatar qualquer espectador que pudesse ainda, por acaso, né, estar querendo falar mal de alguma coisa. Aliás, os números musicais são todos ótimos. De vez em quando é até engraçado porque me lembrou, assim, um pouco o estilo Bollywood, sabe? Como são conhecidos, né, aqueles musicais indianos, grandiosos, coreografados e tal. E eu adoro, tá? Então, se preparem porque essa trilha, assim, é escandalosa. Do tipo que, assim, a gente não para de ouvir, né? Eu já estou seguindo, já botei ali no meu Spotify, já foi lançada a trilha nacional do filme e eu fico aqui ouvindo, assim, em looping, porque é maravilhosa. Aqui no Brasil, a música tema, O Mundo Ideal, né, foi regravada pela banda Melin e eu amei a versão deles. Ficou super fofa. Gente, o filme, assim, é um musical delicioso. Então, corre para ver Aladdin, seja você criança, adulto, enfim, o que for. Se você quer um filme muito alto astral, divertido, colorido, tá aí a minha dica para o seu cinema. É isso. Eu estou indo, mas eu volto, né, toda semana com essas boas novas do cinema para vocês. Curte a nossa fanpage, segue no Instagram, se inscreve no canal do YouTube e a gente vai estar sempre juntinho por aqui. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho